Olá que gostei de mais um vídeo, mais um duelo Tô aqui antes pra já pedir o like, pra vocês deixarem o like aí e comentar no vídeo que ajuda pra caralho a divulgar o vídeo mais É isso aí, vamos lá mais um duelo Se inscreve no canal também quem não foi inscrito Aqui ó, vi que tem uma porcentagem de pessoas que assistem meu canal e não é inscrito Maninho, tem vídeos todos os dias, tem 3 vídeos todos os dias, às vezes 4 Conquista, duelo, guias, tudo Se inscreve aí rapaziada, não custa nada, pô, é de grátis E bora lá Ahn... Falta banir esses dois Banemos em casa que eu posso banir a rua Banemos em casa que eu posso banir a rua Banemos em casa que eu posso banir a rua Banemos em casa que eu posso banir a rua Oh não, banhe o Kronos Banemos em casa que eu posso banir a rua E eu vou de arruco, foda-se Vou tirar a rua dano pra caralho Minha próxima rua tem 3, cadê o orchic Holy sh** Podia ter opção aqui de maestria Comprado aí tipo, diamante sabe Se eu escrever diamante não aparece Ou diamante não aparece Podia ter Ah, tem aqui ó Com maiores orchicis Ah, é verdade Nossa, eu tenho muito god x Eu tenho mais god x do que god que não é x E eu sou x de terra de algum jeito Eu não sei quando eu fui x de terra Eu só sei que eu sou x de terra Ela tirou a arrow Ah, vai jogar de armoné É, o matchup mais padrãozão do duelo A roe contra roe Que não seja a miro Os dois são, tipo Eles são praticamente o mesmo god x do duelo Uma DC que tem muito dano e tem escape E tem uma ult muito forte Hum Bora On my way On guard O graf não carrega fica tudo feio É o emoticlobal 3,2,1 3,2,1 3,2,1 Ele tava ali, eu vi ele ali Olha aí Cuidado aqui que tem um sequence de bravo aqui Shell, beleza Esse game dele vai ser melhor que eu Por causa do Shell Tem um monte de connections O primeiro mundo também é skill Ou seja, uma das mais teses Seria melhor pra ele Os cara estão em recolletes Não hoje Não hoje não hoje E aí Tentou fazer pizinho em Esse powerhead é meu, eu não sei Não, eu errei a porra do minion pequeno lá, só matava os dois vindo ficando instantâneo E poderia contestar, pegar o hatch rápido Tá meio sem vida né Muito minion Ai, torre no cu não Ele faz aquele hatch rápido, mas não sei se ele vai sair vivo disso Morre, não foi com o hatch Eu sei que ele não tem ult, então a faixa de 3 não é tão boa não Não sei que ele me dá um ricochete dos deuses E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ele não avançou, eu acho que eu vou dele, mas eu estou bem low life e não tenho bracer, não tenho parte de mana, oh meu Deus, eu estou logado de vida Não perde um pouquinho de gold na frente dele sem kill, tá suave, vou esperar um pouquinho, não tenho nada a perder, roubar o meu buff ele não vai, eu podia ter roubado o buff dele em vez dele, mas eu achei que possui um buff, mas se fosse ativo dele, então a próxima fight provavelmente é minha Não sei se eu faço alguma cagada, tipo, ele dava com bota no nível 2, tem mais uns vídeos do que eu I'm a bad guy F*** Ai, essa f*** é minha f*** F***, duas vozes já mataram F*** 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 Sai Marquinha do caralho Puxa, ele tá voltando, cê pá. Tá com os ecoches do caralho, né? Ah, ruim é chato, com todos os ecoches aleatórios que eu posso chutar. Morre! Morreu. Não foi pra mim, puta que pariu que eu devido pegar pra mim. Mas eu nasço antes dele, nasço red. Hehehe, stonks. A minha ideia era empalar ele na porra da torre, velho. Na raiva ele tem botinha full, eu não tenho botinha full. Por isso que me alcançou tão rápido ali na porra da torre. Ele tem ult, ele não tem ult. Eu tenho ult. Tô bugado, tá meio que tá gelando, tô com fome agora. Ele não veio, acho que eu já tinha feito. Ah, ele foi pra esquerda, cagabundo. Abaixo tira só o dobro do seu basco, filho. Tira igual pra esquerda, né velho. Tira igual pra esquerda, velho. Fale. There. Tira igual pra esquerda, né velho. Pai, eu vou pegar o lagu. Tira igual pra esquerda, né velho. Volte e qualquer coisa, hein. Eu vou pegar mal pra esquerda, né? Você tá com a chica, né velho. Elas são. É uma chica. Tira igual pra esquerda, né? Essa é a botinha de stack speed dele, velho! Que legal, p*** das Oshela! Mata merda, essa botinha de stack speed dele me fodeu, cara! Ah, e isso aqui também me fodeu! Puta puta, ele tá entrando de que a gente tá pra trás com Shaival Pra tirar o poder que eu vou ganhar da transcendência sobre ele Ah, boa estratégia! Parou de brincadeira! Eu não vou perder pra esse cara nem fudendo, velho! Vai tomando meu c***! Minha cabeça tá fora das f*** das graves, tá? Esse cara nunca tá dando um upload all, hein? Deixa eu ver, agora que eu brilho tá com Shaival Eu não vou c***, porque eu nem fudendo E vem tornes também, porque tá nível 12 Eu tô nível 11 ainda Falta tipo 2 lindos pra pegar nível 12 Ah, velho tá com muita minha cabeça aqui Ainda mais que ele tira minha cabeça com essa porra de entender Deu back Ah, meu desempenho meu vai se f*** Vou dar um back aqui e vou... Fazer meu torno logo Isso é chato, hein? Isso é chato, hein? Deixa eu dar back, por favor Deixa eu dar meu back em paz F*** Cara chato, cara! Deixa eu dar meu back em paz Ele tá com muita ATAKSFIT sobre mim, velho Por causa da passiva da f*** da f*** da... Puxa Evoca vai retirando ATAKSFIT sobre mim, velho É uma estratégia boa Diniz, ao invés de fechar tudo em sedência ir para a porra de Shireval Sei dos atornos na porra da minha ult ali na wave, ele me matava Só que ele não pensou nisso Deixa o Nemer também Não sei se ele está ruim, é um boneco chato que eu não gosto Ah, eu quero essa porra desse bloco, sumiu Não sei se ele está ruim O campo lar nice ali para bloquear o coxete dele Que coisa é muito ruim Acho que só quanto tempo ele tomou os outros Shirev Se senta e tendo Nem assim me aparece, não precisa ver. Como é que faz esse grafo? Não, não é? Será que eu vou passar ali? Não vamos lá. Ele não tem mais fichão nem brace, então não vou ter que me preocupar com a fazenda de cura até o momento né Se ele fizer a asa eu tenho que fazer um ataque sobre ele, mas por enquanto não precisa Tô com mais dois skills, mas ele tá com dois skills, tá com duas no boss aqui né, e eu não peguei o primeiro skill Não vou enxá-reval também, vai ser puto, tá tirando um ataque sobre ele Tá com muito sustain agora com essas duas potes Ninguém de nós vale a pena fazer o build em um, porque só torre, torre, qualquer killzinho que rola a gente faz esse level Ele fez o build em um, mas a gente precisa ser uma leva torredeira Ele tá sem ult, só que ele tá sem ult Ele tem muito sustain né, com as duas potes de vida, mais o build em um Então tem que cuidar com a vida dele subindo mais rápido que a minha I'm a bad guy Eu fiz um joguinho essa música Sem ricochete pra você Eu queria nem falar no T-lar que queria, mas não deu muito certo Foda-se Vou ficar piranha Você acha que você pode ficar segurando o W pra mim assim, sua piranha? Deixa eu mandar como saquinha que manda aqui, filha da puta Deixa eu mandar como saquinha que manda aqui, filha da puta Bracer é cura, shell é um escudo Sempre melhor do que cura No late game, caso não de cura Hum, que exasso Ele não tem exec Tá Ele tem bem mostrando que eu Porque ele tem essas duas potes o tempo todo Eu gosto de tá pegando essa porra de fail Só que certo, tá bom Deu uma cussada nele Deu uma cussada nele Só vou roubar o pneu da ladrão Hum, se eu posso andar eu posso trutar Hum, leãozinho Ai, ele é bravo ele, gente Até que eu jogar sério essa porra Filha da puta Vou ser arraso também Roya é aquela coisa, ele não tem que ir de fogo O Anrua até tem um pouquinho de nível de fogo Só que o Roya não tem Então vai ser bom pra mim Eu tava ganhando Deus sem enxivar Mas não com enxivar agora Isso é simples Não é fácil Ele erra evidente e ele Ou sabe dessa Um... O Br issues Por que eu dando desências? Isso é um Pikachu Eu, cara Deu aqui Cook AI Nem a ult dele limpou a porra da hora inteira. Agora ele tem que ser agressivo comigo, porque... Eu tô a zoar o que ele. Pede essa porra, que mentira. Hein? Pegadinha, caralho. Meu quinto, meu amigo, eu destruí esses caras nesse finalzinho aqui? Meu Deus do céu, pilarzinho inteiro e último. Caralho, é delícia. Dá like, se inscreve no canal até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Ah, moleque, essa porra é o que foi mais emocionante. Tchau.